Você já recebeu o fogo divino? É, o fogo do Espírito Santo que importa. Oferecer sacrifícios não é o suficiente. Deus não vai salvar as almas e curar os enfermos enquanto não colocarmos nosso tudo sobre o seu altar. Isso mesmo, e isso é verdade. Todavia não é pelo nosso sacrifício que Ele age. O Senhor opera as maravilhas da salvação e cura por causa da sua misericórdia e graça. Não foi a bondade de Elias que gerou o incrível raio que fez descer fogo ali do céu e queimar tudo que estava sobre o altar. O fogo não veio da sua santidade. Da mesma forma, seus dízimos e ofertas não podem comprar nenhuma minúscula faísca da chama celeste. Deus envia o seu fogo, não por causa do nosso sacrifício, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, graças a Deus, o fogo é para todos. O fogo do avivamento não é uma recompensa para pessoas boas. É um dom de Deus. Por que lutar por Ele? As pessoas falam sobre pagar o preço, não é verdade? Mas o fogo vem em resposta da fé. Jesus não se limitou a dizer, eu sou o caminho, a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus disse que iria colocar em Sião um resplendor de fogo. Jesus deu testemunho de que João Batista era a lâmpada que ardia e iluminava. João capítulo 5. Essas imagens refletem luz e calor. O Evangelho é um Evangelho de calor. Não importa o quanto o mundo ignore ou escarneça dele. Mas, sei como alguns conseguem pregar os vivos oráculos de Deus, sem ficarem empolgados. Uau! O Evangelho é fogo. E pregar este Evangelho com frieza, de modo casual e simplesmente ridículo, não. Um dia, uma senhora disse assim, que havia um demônio dentro dela. Embora, declarasse ser uma cristã nascida de novo. Então, o homem disse a ela, as moscas só podem pousar em um fogão quando ele está frio. Uau! Na verdade, elas podem ficar muito tempo pousadas em um fogão frio. Coloque o fogo do Espírito dentro da sua vida. E o demônio sujo não se atreverá a tocá-la, para não queimar os seus dedos imundos. O Evangelho fornece a sua própria medida de poder de fogo. É natural, portanto, que um pregador fique em chamas. E deveria ser natural para você andar neste fogo também. Você está vivendo com o fogo do Espírito Santo? Escreva aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. Você tem vontade de viver esse fogo? Já vive esse fogo? Nos conte algum testemunho. Vamos juntos caminhar na presença do Senhor e conhecendo ainda mais e mais a palavra dEle. Todos os dias aqui. Te encontro no próximo vídeo, no próximo tema. Se inscreva, ative o sininho, curta esse vídeo para ajudar ainda mais. Tenha um ótimo dia.